E aí galera, Lashman, editor do site da Prazer Efeitos, para mais um vídeo da nossa série Primeiras Impressões. Hoje vamos falar sobre um fuzz, sobre um baita fuzz, de uma empresa bem legal, que é o Hellbender, a empresa, a Deep Trip Pedals. Bom, eu sou um fã declarado do trabalho do Duo e da Deep Trip e mais uma vez ele entrega ao mercado um produto incrível. O Hellbender é baseado no clássico Tony Bender MK2 do década de 60, repleto de inovações, sem deixar de lado a característica sonora que imortalizou o Tony Bender. O Hellbender tem muito, muito ganho. Então para quem gosta de fuzz, aquele fuzz nervoso, com sustento, com corpo, o Hellbender é um prato cheio. São cinco controles, como é o padrão dessas novas versões da Deep Trip. Os controles de equalização de graves e agudos funcionam muito bem, oferecem uma enorme variedade de possibilidades de timbre. O bias também funciona muito bem, o controle de fuzz e volume, cara, é um produtaço. Se você gosta de fuzz, você vai se esbaldar. Eu adorei. Vou continuar testando para poder produzir o review do Hellbender. Para você que acompanha o nosso canal do Tudo, para quem lê o nosso site, pode aguardar. Tenho certeza que se você gosta de fuzz, você vai gostar bastante do Hellbender. Então fique ligado, que em breve você vai poder conferir no nosso site, em nossas redes, o review completo do Hellbender da Deep Trip Pedals. Valeu, até a próxima.